Queridos amigos e irmãos, no dia 18 de outubro passado, o Papa Francisco, ao término do Sínodo Extraordinário sobre a Família, dirigindo-se aos padres sinodais, disse que a experiência do Sínodo foi um caminhar em conjunto. E como acontece em todo o caminho, houve momentos de corrida apressada, como se se quisesse vencer o tempo e chegar quanto antes à meta. Houve momentos de cansaço, como se se quisesse dizer basta, e outros momentos de entusiasmo e ardor. Houve momentos de profunda consolação, ouvindo o testemunho de autênticos pastores que traziam sabiamente no coração as alegrias e as lágrimas dos seus fiéis. Momentos de consolação, graças e de conforto, ouvindo os testemunhos das famílias que participaram no Sínodo e compartilharam a beleza e alegria da sua vida matrimonial. Um caminho, disse o Papa, onde o mais forte se sentiu no dever de ajudar o menos forte, onde o mais perito se prestou para servir os demais, inclusive através de confrontos. Mas tratando-se de um caminho de homens, disse o Papa, juntamente com as consolações, houve também momentos de desolação, de tensão e de tentações, das quais o Papa lembra e menciona algumas. Uma, diz o Papa, a tentação do endurecimento hostil, ou seja, o desejo de se fechar dentro daquilo que está escrito, a letra, sem se deixar surpreender por Deus, pelo Deus das surpresas, o Espírito. Dentro da lei, dentro da certeza, daquilo que já conhecemos e não do que ainda devemos aprender e alcançar. Desde a época de Jesus é a tentação dos zelantes, dos escrupulosos, dos cautelosos e dos chamados hoje tradicionalistas e também dos intelectualistas, diz o Papa. A tentação de uma falsa bondade que é uma bondade destrutiva, que em nome de uma misericórdia enganadora, liga as feridas sem antes as curar e medicar. Que trata os sintomas e não as causas nem as raízes. É a tentação dos bonzinhos, dos temerosos e também dos chamados progressistas e liberalistas. A tentação de transformar a pedra em pão para interromper um jejum prolongado, pesado e doloroso e também de transformar o pão em pedra e lançá-la contra os pecadores, os frágeis e os doentes. Ou seja, de transformá-lo em fardos insuportáveis. A tentação de descer da cruz para contentar as massas e não permanecer nela para cumprir a vontade do Pai, de ceder ao espírito mundano em vez de purificá-lo e de sujeitá-lo ao Espírito de Deus. A tentação de descuidar o depósito da fé, considerando-se não guardiões, mas proprietários e senhores. Ou, por outro lado, a tentação de descuidar da realidade, recorrendo a palavras, uma linguagem minuciosa, para falar de muitas coisas sem nada a dizer. O Papa Francisco disse que As tentações não nos devem assustar nem desconcertar, e menos ainda desanimar, porque nenhum discípulo é maior do que o seu mestre. Portanto, se o próprio Jesus foi tentado, e até chamado Beelzebú, os seus discípulos não devem esperar um tratamento melhor. O Papa disse que ficaria muito preocupado e triste se não tivesse havido estas tentações e estes debates animados, se todos tivessem estado de acordo ou ficassem calados numa paz falsa e quietista. Ao contrário, ele viu e ouviu com alegria o reconhecimento, discursos e intervenções cheios de fé, de zelo pastoral e doutrinal, de sabedoria, de desassombro e de coragem. Ele sentiu que, diante dos olhos, se tinha o bem da igreja, das famílias e a lei maior, que é a saúde das almas, o bem das almas. E isto sem nunca se colocar em discussão, colocar em discussão as verdades fundamentais do sacramento do matrimônio. Isto é, a indissolubilidade, a unidade, a fidelidade e a procriação, ou seja, a abertura à vida. E esta é a igreja, disse o Papa, a vinha do Senhor, a mãe fecunda e a mestra solícita, que não tem medo de arregaçar as mangas para derramar o azeite e o vinho sobre as feridas dos homens, que não observa a humanidade a partir de um castelo de vidro para julgar e classificar as pessoas. Esta é a igreja, uma santa católica apostólica e formada por pecadores necessitados da sua misericórdia. Esta é a igreja, a verdadeira esposa de Cristo, que procura ser fiel ao seu esposo e à sua doutrina. É a igreja que não tem medo de comer e beber com as prostitutas e os publicanos. A igreja que tem as suas portas escancaradas para receber os necessitados, os arrependidos, e não apenas os justos ou aqueles que se julgam perfeitos. A igreja que não se envergonha do irmão caído nem finge que não o vê. Antes, pelo contrário, sente-se comprometida e quase obrigada a levantá-lo e a encorajá-lo a retomar o caminho, acompanhando rumo ao encontro definitivo com o seu esposo na Jerusalém Celeste. Esta, diz o Papa, é a igreja, a nossa mãe. E quando a igreja, na variedade dos seus carismas, se exprime em comunhão, não pode errar. É a beleza e a força daquele sentido sobrenatural da fé que é conferido pelo Espírito Santo a fim de que juntos possamos todos entrar no âmago do Evangelho e aprender a seguir Jesus na nossa vida. E isto não deve ser visto como motivo de confusão e mal-estar. Muitos imaginaram ver uma igreja em litígio, na qual uma parte está contra a outra, duvidando até do Espírito Santo, o verdadeiro promotor e garante da unidade e da harmonia na igreja. O Espírito Santo, que ao longo da história, sempre guiou a barca através dos seus ministros, mesmo quando o mar se mostrava contrário e agitado. E os ministros eram infiéis e pecadores. O Papa falou que era necessário viver tudo isso com tranquilidade, com paz interior e em comunhão com Pedro. E a tarefa do Papa, ele mesmo disse, é garantir a unidade da igreja. É recordar aos pastores que o seu primeiro dever é nutrir o rebanho que o Senhor lhes confiou e procurar receber com paternidade e misericórdia e sem falsos temores, as ovelhas tresmalhadas. E aqui o Papa, a certa altura, disse, eu enganei-me, disse receber, mas queria dizer ir ao seu encontro. Meus irmãos, que bonito ver a igreja que procura esta unidade na diversidade. Que a unidade não é uniformidade, mas é valorização da diversidade. E a igreja procura esta comunhão, num diálogo aberto, num esforço contínuo de manter fidelidade a Jesus e ao mesmo tempo de responder aos desafios do homem de hoje. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.